Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Oxen Not Included na nossa base quebrando gelo e para quem não percebeu nós já estamos no processo de limpeza né do asteroide por completo né eu já tô separando os líquidos aqui embaixo né já tô fazendo aqui a parte aqui da separação aqui também por eu ter explodido a bomba de oxigênio isso já meio que automaticamente separou os gases né não totalmente mas meio que já separou os gases aqui inclusive essa água aqui de cima aqui é não pode entrar etanol e outros líquidos para lá mas essa água aqui já não teria problema nenhum misturar com essa outra aqui o problema é que atrapalha os pacus aqui né mas por enquanto deixa de se reproduzir aqui desse jeito eu decidi onde é que vai ser o aquário deles mesmo de vez e aí precisamos agora da conta de mudar o viveiro de lugar das focas porque já já vai começar a dar problema aqui porque essas daqui foram as últimas que nasceram e tem mais alguns ovos aqui ó tá mas já diminuiu bastante a quantidade aqui então isso é que quer dizer que elas pararam de reproduzir os ovos que estão aqui são os ovos dessas daqui ó então como eu falei vamos trabalhar com as focas hoje deixa eu só ver uma coisa aqui trazer os duplicantes para cá direto com a tubulação e eu ver é a gente da continuidade nessa tubulação aqui ó aqui 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 eu ver se tem mais algum no caminho que vai me atrapalhar aqui parece que não para eles poderem trabalhar aqui mais tranquilo para chegarem aqui mais rapidamente não vai demorar muito para eles fazerem essa obra aí já pingola daqui para cá puxa estão todos sendo usados e acabou meu plástico e eu não tô mais produzindo e aí droga eu ver até onde vai achei que ia ter mais se tem quase nada e a merrequinha de plástico eu tenho petróleo e tem o néctar né os dois fazem plástico agora no jogo fora o dreco mas o dreco não é uma opção para mim aqui ó essa turbina aqui já ligou é um bom sinal é preciso levar esses caras lá para cima bom vai ter que ser a moda antiga mesmo eu até tenho petróleo aqui para poder dar uma brincada aqui ó tá vendo esse petróleo aqui eu consigo fazer bastante plástico porque cai os dois junto aqui né tá vendo cai petróleo daqui cai petróleo daqui por isso que junto eu tô esse monte aqui eu vou fazer o seguinte então eu vou precisar de plástico qualquer maneira eu não posso ficar sem então deixa produzindo aqui enquanto eu vou fazendo outras coisas lá colocar a bomba aqui é pode ser e aí eu faço aqui ó e é o vapor pode ser jogado aqui em qualquer lugar aqui eu tenho que jogar um pouquinho de líquido e pode ser petróleo deixa eu ver se eu tenho não tenho não tenho não tenho petróleo bruto não tenho talvez nafta nafta eu tenho nafta eu tenho só não pode passar de dois quilos aqui né a gotinha que vai cair e aí eu dou um direcionamento para cá também nesse que ele tá tá vindo ó tá vindo tá vindo tá vindo tá vindo tá vindo chegou peraí deixa eu dar uma pausa aqui que calma a gotinha só nossa caiu 28 quilos e ele não vai espalhar não 4 quilos eu vou trocar a saída aqui ó mas aqui eu não posso trocar a saída agora que eu lembrei ela vai acabar derretendo mas por enquanto eu vou trocar ela vai derreter depois mais pra frente tira esse alerta amarelo aqui chegou alguma coisa na impressora vamos lá ver por um modelo aí outro cascudinho vou ver ele pra cá já esses bichos é perigoso misturado com os demais aí aqui é só colocar a saída de alta pressão por enquanto a gente ainda não tem plástico mas quando tiver o plástico dá pra pra resolver não peraí ela pega a característica do material de ferro né tô vacilando ou não pronto isso aqui resolve meu problema aqui a bomba já foi construída é só fazer agora local pra produção de plástico aqui ó puxar por aqui assim ó deve ser o suficiente esse petróleo aqui já é petróleo já do sistema de do geovente né então já é novidade já esse petróleo da maneira como ele foi produzido aqui nessa base já é da mecânica nova já da entre aspas DLC pegar a prensa polimérica aqui eu acho que umas quatro ela consome quanto por segundo nunca lembro 833 gramas vou colocar quatro então uma duas três quatro cinco vai cinco faltou eletricidade lá embaixo hum puxar aqui ó faço um adaptador aqui dessa forma e todo o dióxido de carbono que ela soltar vem pra cá ops e liga aqui junto com esse lá já voltou a funcionar né com as saídas de alta pressão certo faltou o cano só isso daqui pra cá com isso eu terei plástico novamente né ele solta vapor estamos dentro do vapor tudo certo só que tem um probleminha né temperatura aqui não pode passar de 160 graus ou eu tiro o plástico daqui de maneira automatizada ou eu começo a produzir nafta aqui infinitamente né não é uma boa ideia por isso enquanto o vapor aqui estiver abaixo de 160 graus ok mas isso aqui é só por um tempinho só tá senão vai dar muito ruim ih travou aqui ó fez areia certo isso vai produzir plástico agora vamos botar lá em cima agora a treta é lá em cima vamos lá pra eu poder trabalhar aqui mais tranquilo vamos fazer aqui um airlockzinho deixa eu abrir aqui e aqui certo eu posso na verdade aqui e aqui né aqui não precisa eu trago pra cá uma garrafinha de nafta temos uma garrafinha aqui de 16 quilos perfeito só mover ela pra cá beleza e aí eu tenho acesso a essa parte superior sem usar essas portas aqui ó inclusive essas portas aqui eu já posso até isolar que eu não vou mais entrar por aqui ai tá vazando tudo aqui nossa deve ter perdido um monte de oxigênio aqui aqui não aqui tá de boa ainda jogaram a garrafinha aí só esvaziar pra gente começar nosso nosso projeto aqui esquentou aqui né a região dos transformadores e aqui eita tá no limite a temperatura aqui desse cara aqui pronto nafta agora segura os gases aqui a gente não tem mais problema eita não posso escavar aqui vou escavar tem que escavar aqui primeiro porque senão vai cair isso aqui em cima da nafta e vai zoar tudo e agora vamos passar o reio aqui ó de ponto a ponto derrubar tudo isso aqui é bom que essa neve fica disponível pra mim aqui também né é não cai muita neve mas cai uma quantidade razoável né 20 quilos aqui não é um negócio que é pra se jogar fora não aí ó deu bom aqui agora eu posso escavar aqui ó e aí vamos fazer isso aqui só que eu vou fazer um pra baixo porque eu quero aproveitar essa água que vai derreter daqui vou mudar esse negócio aqui ó vai ficar mais ou menos assim eu quero uma parede de altura né porque as coisas vão derreter e escorrer aqui em cima talvez duas paredes de altura vai mais ou menos assim ó que é onde vai pingar em cima material não preciso me preocupar com com quebrar né porque não vai quebrar e aí mais ou menos assim aí a sala aqui deixa eu pensar não precisa ter sala né elas podem ficar no vácuo elas podem ficar no vácuo tanto as criaturas quanto a árvore ela trabalha no vácuo fica uma baita de uma vantagem ignorar pressão e aí aqui nós faríamos com blocos na verdade eu posso usar direto já o bloco de malha nem precisa ser o de vidro aqui blocão de malha assim aí como vai ficar na jardineira pra passar o sol né aí ela tem 3 de altura a jardineira viria aqui ó dessa forma são 4 jardineiras por por viveiro né ah eu sei porque que o bloco ali em cima tem que ser de de vidro porque eu vou querer que troque temperatura mais uma jardineira aqui uma aqui e uma aqui esses blocos aqui sim tem que ser de vidro os outros não precisam porque se não se eu usar o bloco de malha ali eu não consigo trocar temperatura esse aqui tem que ser abre aqui abre aqui aí agora sim são blocos de malha e aí pra o bichinho conseguir mamar no tronco aí tem que ter um bloquinho de altura né senão ele não alcança tem que fazer isso aqui ó certo com isso são 4 bombom trinta aqui nós temos 36 37 38 39 40 mais 56 seria aqui ó errei por um bloco duas portinhas aqui acerto isso parece que tá tá já vou subir a escada pode ser de plástico sem problema não não pode ser de plástico na verdade agora pode né já tem plástico sobrando aqui um pós de bombeiro por enquanto assim tá bom chegou alguma coisa na impressora é bom sempre que tá verificando expor o fúngico tá bom deixa eu ver como é que ficou lá o plástico a produção perfeita incessante falar nisso tá normal aqui o aquecimento tá tá normal estão trabalhando aqui tá deu bom só ficar de olho aqui deixar produzindo ferro enquanto estiver produzindo ferro eu consigo produzir aço tá tudo bem estão presos aqui pronto agora não estão mais presos aqui e aqui né vocês vão ganhar acesso lá pra cima aqui nós vamos trabalhar em regime de vaco né vamos acelerar essa parte aqui e aqui vou ter que ir até lá em cima aí aqui sim vamos lá vamos pro pro chão de fábrica agora estação de cuidado tem essa aqui né da DLC estação de cuidados certo esse bicho aqui o critério condom o ponto de soltura e o ponto de pegadura lá ele faltou alguma coisa isso faltou né tem muito espaço sobrando ali faltou alguma coisa ah eu tinha que deixar mais espaço lá por causa do eu tenho que coletar né o que que eu coleto lá não eu não coleto nada eu não tenho ah eu tenho que levar é verdade eu não coleto mas eu tenho que levar a neve o resto tá tudo certo o resto tá tudo ok seria uma madeira né o outro material aí desse jeito que eu fiz aqui eu não consigo coletar nada não consigo coletar não não consigo tem que descer isso aqui um de altura pra eu poder passar por cima aqui os autocoletor será que eu tenho que colocar ali um esqueminha pra fazer escavação eu tô contando que eu consigo derreter isso aqui rápido é eu não acho que eu deveria ter essa confiança toda que eu tô tendo não eu vou fazer o seguinte já que eu já fiz a escada naquela posição peraí calma aí gente calma aí calma aí deixa eu pensar a altura aqui tá boa pra eu colocar o robô minerador só que eu tenho que colocar ele pra cá não dá pra cá porque ele tem que ficar coberto um dos robô minerador tem que ficar obrigatoriamente coberto né e aqui em cima eu já não consigo construir nada vai errado mas faz tira aqui vou fazer isso aqui com mais um de altura eu preciso trabalhar com redundâncias aqui não vai dar ruim porque um robô minerador tem que tá ao alcance do outro aqui ó esse robô minerador ele consegue minerar tudo aqui e esse outro robô minerador consegue minerar tudo aqui só que ele tem que ficar no alcance que limpe a parte de cima do outro que seria aqui ó na diagonal acho que não acho que é um pro lado ainda pra um limpar o outro bom enquanto eu não construir o bloco de vidro eu não vou saber aqui na verdade nem precisa ser de vidro aqui pode ser de malha eu tava contando em derreter mas já que eu não vou mais derreter pode ser tudo de malha eu tava viajando derreter e ia demorar demais e não ia adiantar nada que eu tava quer dizer funcionaria mas só que eu ia perder toda a luz não faria sentido eu tenho que colocar o robô numa posição aqui que um consiga limpar a parte superior do outro e aí eu ia ter que refazer de novo a parte de baixo então tá tudo certo porque eu preciso deixar um de altura aí aqui eu tenho que deixar um espaço pro alto coletor deixa eu medir aqui alto coletor 1, 2, 3 da árvore e 1, 2, 3, 4 isso aqui por que eu coloquei isso aqui ah tá porque isso aqui não vai ter isso aqui não vai ter 1, 2, 3 acho que é isso só que vai ser menor agora o tamanho porque eu aumentei a altura um bloco então vai ser bem menor hum, aqui tem que ser vidro sim né cancelar aqui trocar pra vidro se der certo esse esquema aqui eu vou puxar ele por inteiro pra gente conseguir aproveitar toda a neve que vem do espaço não depender só também da máquina de gelo eu ia instalar o mod mas eu meio que desisti tá porque tem algumas estruturas que tá passando cano por cima e pode causar problema então é melhor deixar do jeito que tá mesmo tem que abraçar aí fazer aqui 1, 2, 3, 4 agora sim acelerar aqui essa construção pra eu saber exatamente aqui onde é que um pega em cima do outro o mais importante é que passe a luz aqui por cima aí esses caras aqui vão tá tudo conectado nessa eletricidade aqui ó conecta aqui e já puxa esse cabo pra cá esses caras pra funcionar aí aqui agora ficou com 48, 49, 50 51, 52 44 né no máximo 45 44 vai dar 45 aqui ó quase acertei de novo vai dar aqui colocar duas pode que eles sobem aqui e conseguem construir ali em cima aqui é só colocar mais um bloquinho em qualquer lugar pode ser até aqui até por igual vamos lá estação cuidado pet o critter condo chegou alguma coisa na impressora peraí que a gente já vai ver critter condo não vai ter fonte pra criatura aqui acabou acabou a mamata literalmente acabou a mamata né agora drop off pronto isso aqui ó é disso que a gente tá falando dá pra ver ah tá de noite né não dá pra ver a luz tudo até o espacinho aqui na frente agora vamos fazer a parte da logística disso aqui um autocoletor aqui e um aqui é eles vão retirar então eu preciso dar mais espaço não que tá certo é um aqui aí eu preciso que eles intercalem dois espaços porque vai ficar um virado pra cada lado um coletor e um receptáculo né porque a neve tem que chegar até aqui aqui não vai precisar de neve só de um coletor então é aqui ó são os ovos né tem isso aqui só não vai alcançar né pra construir ali em cima que falta faz que falta faz acho que aqui eles alcançam de qualquer maneira eles tem que passar a escada aqui dentro não tem jeito pelo menos até aqui ó não na verdade aqui eles alcançam é que eles não vão conseguir alcançar pra fazer o fio aqui ó colocar essa porta de lugar botar ela assim acho que é isso espero que seja isso bom como eu tenho transformador livre aqui né não preciso nem falar né a gente já usa ele já pra interligar tudo aqui talvez nem precisaria disso aqui mas deixa assim que aí fica na prioridade né do cabo principal liga aqui liga tudo aqui em cima precisamos de um carregador de transporte virado pra cá e um receptáculo virado pra cá aqui não precisa de receptáculo mas precisa do carregador pode ficar aqui no cantinho depois a gente vê a par de trilho deixa eu ver como é que tá passando a luz aqui aí ó certinho bom aqui vai ligar tudo já vai ficar tudo no esqueminha aqui né então aqui já vai praticamente funcionar da maneira como deveria a única coisa que vai faltar vai ser a neve tem neve aqui embaixo suficiente pra pelo menos começar e aí mantendo um viveiro eu consigo manter pelo menos uma a parte boa aqui é que as focas que morrerem nós podemos levar direto pra cá né pra parte aqui da da comida ó as calorias voltou a subir muito ó voltou a subir muito as calorias eu acho que é isso aqui tá eu acho que é isso aqui é claro que ainda tem que fazer a parte do arrefecimento aqui né dessas tranqueiras mas aí a gente vai usar com certeza o frio que vai tá aqui ó vou verificar aqui a temperatura corporal da bombom tree tem que tá entre menos 75 e menos 15 isso aí é easy peasy ó lá e se eu deixasse cair uma chuva de meteoros mas aí é fogo mas aí é fogo porque é você de quatro você é de o dobro né de bombom tree dobro não quatro vezes mais né então ao invés pra manter um viveiro ao invés de quatro eu precisaria de 16 eu não tenho como colocar 16 dentro de um viveiro esse que é o problema mas sim dá pra nem usar o pipe né dá pra deixar simplesmente cair uma chuva de meteoro de bombom tree desse jeito aqui ó elas caem até pertinho uma da outra mas é possível sim ver essa escada até aqui pegar um pouco de neve desse lado aqui ó eu vou isolar já esse pedaço aqui ó por enquanto não deixa assim deixa assim deixa assim deixa assim aí tá sem escavar embaixo acho que já deve ter acabado o vapor lá né ah acabou já era então aqui e agora é limpeza né e já era vou cortar aqui esse fio não precisa mais puxar nada aqui deixa eu arrancar aqui não vou usar e aí eu vou jogar essas coisas aqui lá pra baixo seca aqui essas tranqueiras não tem problema e pronto aí toma de volta esse lado aqui deixa aqui assim e aí os duplicantes que vão estar do lado de lá eles se viram depois poderia até deixar vazar de novo esse oxigênio que tá aqui acho que não teria nem problema aí ó fechando aqui aí eu já posso abrir pelo lado de lá eles trabalham do lado de lá né aqui dentro tá 153 graus mas praticamente não vai fazer diferença aqui eu vou até abrir aqui pra vocês verem nem faz diferença porque é é muito baixo tem é claro o que tá quente no chão ali né o que tá quente no chão tá quente realmente mas aqui a gente já pode abrir tudo essa área inteira aqui já é tudo nosso deixa eu ver se eles terminaram lá em cima do viveiro aí plantar agora 5400 sementes de bombom esperar crescer ó vamos ver se atravessa a luz aqui atravessa não vai ficar 100% mas vai produzir muito mais do que deixar elas no escuro escaldando lá embaixo lá é porque as coisas aqui tão quentes no chão sai daí meu filho aí como tá trocando temperatura com o que tá quente no chão vai cair o julho caiu ok pronto vai todo mundo embora pronto pronto deixar só um tempinho isso aqui pra porque o que tá quente aqui o que tava no chão o ambiente não tava quente mas o que tava no chão tava extremamente quente só deixar aberto aqui um tempo que vai trocar a temperatura aqui em volta tá tudo muito gelado aqui e quem tá incapacitado não tá mais pronto cortei na impressora e levaram ele lá pro não tem o maca lá dentro da base ah tá bom só a deitadinha olha aí quem veio bloco pronto recuperamos não temos mais nenhuma criatura faltando a não ser o bicho do óleo então tem sim não tem nenhuma não tem nenhuma temos todas as criaturas menos essa aí não dá não tem como defender é isso o que tinha de vapor lá embaixo deu pra derreter isso aqui agora o resto é com o tempo deixa eu ver como é que tá a retirada de água do reservatório grande aqui embaixo tá diminuindo beleza deixa eu ver é tá bom a água aqui tá parada porque provavelmente deve ter enchido aqui é isso mesmo agora vamos separar esses canos aqui ó né porque o excedente peraí esse aqui tá vindo por baixo vamos separar esse aqui direitinho agora este aqui vem pra cá certo a gente corta aqui ó dessa maneira na verdade corta aqui né porque esse aqui vai ir pra cima vai pra cima e pro lado esse aqui então é aqui ó dessa forma certo e aí esse aqui não vem mais pra baixo ó corta isso aqui assim né que é a segunda fiada ali ó e aí esse aqui vem pra cá só que ali tem que dar uma prioridade tá peraí que eu já vou ajustar já esse aqui vem pra cá é aí pra ajustar agora aqui essa prioridade é uma ponte aqui cadê a ponte aqui ó uma ponte aqui dando prioridade lá pra produção de oxigênio e quando não tiver como produzir pode subir certo aí depois pra manter funcional né a coisa aqui pra ter um giro né o único que a gente faz a gente pluga esse cano aqui com essa bomba funcionando e puxando água pra cá tá pra manter o ciclo pra não ficar sem água na produção de oxigênio e aqui por que que a água tá parando aqui entendi porque não tem o cano não tá pronto aqui ó enquanto não construir esse cano aqui não dá continuidade assim e aqui dá uma picotada aqui beleza aí esse cano aqui é a mesma coisa então espera ele construir a ponte aqui vai ser a mesma coisa uma ponte é aqui ó é uma coisa prioridade pra ponte aqui assim ó a ponte aqui prioridade pra ponte o que não tiver prioridade volta com a bomba e fica uma bomba disponível aqui ó prontinho agora eu corto aqui e plugo aqui certo perfeito ó voltou a puxar lá embaixo lá certinho aí a água tá vindo pra cá salmoura a água né o mercúrio tá vindo pro lado de cá o etanol tá vindo pro lado de cá inclusive já começou a gastar ali o etanol que tava ali dentro é isso aí vou comecei a puxar a água salgada agora também então aqui tá filtrado pra água salgada pra mercúrio e pra etanol então tá filtrando aqui né e no final das contas se não for água salgada se for essa outra água poluída também vai pro lugar certo e essa aqui também só usando prioridades tá agora vamos ver aqui certinho eu construí a ponte agora eu corto aqui e plugo aqui o excedente mesmo esquema aí a gente trabalha com as prioridades aí como eu falei né se pra manter né o giro correto pra não faltar água nunca lá a gente puxa da pressurização aqui ó assim depois eu só preciso ligar essas bombas porque elas estão desligadas certinho agora vamos voltar lá em cima como é que eu tô de plástico já 7 toneladas já eita tem que ficar de olho lá porque pode ser que puxa errado lá né que tá gastando rápido vai lá já puxando errado mesmo deu nem tempo corta aqui descer mais um pouco eu nem tempo de brincar pô muito rápido pô meu filho corta isso aí pronto não vai chegar lá né pronto aí eu volto a puxar petróleo de novo já já a gente não vai ter mais petróleo bruto quer dizer vai ter mas só vai estar o fiozinho aqui embaixo né voltar lá pro viveiro já consigo subir lá com tubulação deu pra subir bastante no caso até aqui assim aí eu vou trocar esses dois aqui por uma estação de lançamento ó tá nascendo tá crescendo já então isso significa que esse viveiro aqui está correto só preciso agora de uma chuva de meteoro pra eu ver isso aqui ó mas ó tá certinho tá vendo esse aqui consegue limpar a parte de cima desse e esse aqui consegue limpar a parte de cima desse e os dois conseguem limpar a parte de cima inteira é isso que eu quero se cair um meteoro na diagonal mas não vai cair na diagonal nos dois ao mesmo tempo né será não vai acontecer vamos esperar uma chuva de meteoro agora aqui eu preciso copiar e colar uma duas três quatro pra começar aqui é só puxar assim vai dar frente aqui algum desses aqui a gente usa pra deixar os ovos não sei os ovos no caso de da foquinha né eu só posso começar a trazer foca pra cá quando eu tiver na verdade já posso até trazer viu espigote não foi traduzido ainda não sei se o chastomber abandonou a tradução do jogo pode ser que sim pode ser que tenha aloprado já o cara tá muito tempo traduzindo já o jogo né não ganha nada em troca é embaçado embaçado só reclamação aí eu mesmo reclamo da tradução dele direto aí o cara alopra chega na hora que alopra ninguém é de ferro mas eu não sei tá se ele desistiu mesmo eu tô divagando é quebrou aqui ó na hora que eu ia começar a resfriar ele com a parte ah veio aqui a chuva de meteoro vamos ver hum acho que é melhor fechar aqui né não não é melhor não deixa pingar mesmo lá embaixo a gente poderia usar essa água pra alguma coisa fazer um reservatório aqui ó isso vai a água não para a luz né tá vendo 7.900 em cima 7.000 e tá parando a luz sim tá dando uma quebradinha na luz na luz a água achei que não ia não ia dar essa quebrada não ah lá certinho quando cai o meteoro lá em cima o outro aqui já resolve mas também caiu um quilo de neve é sacanagem né mas tá funcionando pelo menos por enquanto tá de boa criando focas no espaço será que você já traz alguma criatura pra cá se eu colocar subir 10 não não tem nenhuma laçada e aqui mesma coisa caso eu fique acima de 8 pronto ok vamos lá chegou alguma coisa na impressora gelo tudo que eu precisava tava faltando ainda bem que não esqueceram que eu precisava do gelo aqui eu não posso manter as portas abertas vão bater 4 milhões de calorias não para de subir por falar em não parar de subir como eu tive esse probleminha agora da da falta de é tá diminuindo a quantidade de etanol e esse etanol ele tá indo direto pra pluma squash aqui ó perigoso mas estão todas funcionando ainda tem o suficiente por enquanto tá dando conta é que eu já posso pra dar pôr pra dar o giro aqui deixa eu ver se vai esquentar muito é que tem pouco etanol é só pra dar o giro aqui de novo pra tirar esse aqui do cano tá tirando já tá vindo a menos 34 e bateu 4 milhões de calorias aí o que que esse cara aqui vai retirar ele vai retirar ovo de criatura né casca de ovo ele marca direto aqui quando você faz uma busca ele não marca mais o grupo ele já começa ele não tá marcando o grupo mais ó eu tenho que lá no final escolher aqui o ovo de criatura pra tirar todos os ovos de criatura e aí tem que também tirar o telo que é com 2L né então é telo ovo de criatura e casca de ovo é isso que esse cara vai remover isso e isso quase pronto até que foi rápido e ainda sobra um belo espaço aqui pra ainda trabalhar com foguetes ó área boa aqui só faltou isso aqui pra liberar o mapa inteiro né só falta isso aqui podia botar pra fazer né já pra fazer aqui pronto pra baixo com isso a gente libera toda a parte visível do mapa só falta isso aí aí toda essa eletricidade pode ser ligada no mesmo lugar putz faltou aqui só não decidi ainda pra onde eu vou jogar esse troço pronto todos ficaram com a mesma configuração só falta plantar os demais esse aqui já tá quase 100% vai começar a nascer os galhos falando tá com uma iluminação porque acabou de anoitecer prontinho posso plantar tudo aí garoto e esses daqui é só copiar e colar aqui e aqui tem que fazer o sistema de arrefecimento ainda dessas coisas que tão no vácuo eles vão trazer a neve pra cá manualmente tem que manter assim por um tempo pronto temos a parte da criação é como por enquanto eu ainda não tenho muita muito o que fazer e eu tenho alguma bastante neve espalhada por aqui vamos dar um um destino pra essa neve trazendo pra cá fazer um armazenador aqui a gente entrega 300kg de uma vez de neve e aí eu vou cessar lá embaixo a produção de neve por enquanto a gente vai mudar vai ter que mudar não adianta fazer o corte aqui do mercúrio pra gastar o tempo pra gastar bom acho que aqui posso até manter aqui assim por enquanto é que eu já teria que fazer a parte lá da retirada já né do etanol tá no vácuo eu preciso fazer uma área aqui embaixo aqui que vai receber esse etanol trabalhar de maneira pressurizada né com esse etanol vixi Maria ficou um monte de cana aqui com com néctar desgraça que acontece aqui que o néctar não tá passando direto pra lá mas eu já sei o que que é é que não tem nenhuma ponte aqui falando que é saída pra lá quer ver é só pôr uma ponte aqui ó acho que era isso eu acho já consegui tirar todos esses canos daqui vai construir vamos ver nem mexeu ah mexeu mexeu sim aí era isso mesmo por isso que não tava passando pros outros faltava um avisar pro jogo e aqui eu vou perder minha comida né se eu não eita já tá menos 8 aqui a temperatura peraí deixa eu ver como é que tá os gases aqui vai brincando vai Marcelo vai brincando menos 12 já tá fora completamente da temperatura menos 10 eita calma 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 aqui ele só chegou com o traje né conserta conserta deixa eu desmontar e montar de novo ele vem na temperatura baixa calma só montar de novo aí mano eu preciso ver esse troço funcionando outra vez só vamos ajustar aqui essa questão da temperatura é fechar aqui eu quero que ele troque a temperatura com essa área aqui inteira assim eu queria que eu casse água aqui mas não aconteceu né porque esquentou demais deixa eu ver se voltou ao normal aqui a temperatura caramba se eu não visse eu ia perder toda a minha comida ah menos 27 e menos 28 beleza voltou ao normal ia perder toda a comida e não ia nem ver deixa eu abrir por aqui eu consigo ganhar acesso lá pra cima a gente faz umas trocas de temperatura aqui com essa área toda acho que assim tá bom porque aí troca aqui com esse vidro também o que chegou na impressora vamos lá nada de bicho do óleo é isso galera finalizou o episódio por aqui temos aí o viveiro tem que esperar nascer aqui tudo né deixa eu mandar trazer neve pra cá não é neve é snow porque não tá traduzido ainda snow pronto pode trazer tudo que tiver vai ficar mais fácil da gente dar uma trabalhada aqui por enquanto é isso finalizou o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu 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 valeu